Oi boa noite É o WG Splod Funk, tá bom? Oi boa noite, desculpa aí te incomodar Eu não quero te estressar, eu só quero o seu perdão Magoei teu coração, fui um fraco sem pensar Eu agi na emoção, me declaro um vacilão Quando o amor te pegar, tu para e pensa E vou tá lá do começo, tu vai lembrar Daquele menininho guerreiro Que fez de tudo pra do seu lado ele tá A perca foi grande, eu não vou me controlar Eu só quero o tempo pra nós reconciliar E seja do jeito que for, o nosso amor tá em primeiro lugar Eu vou te amar, até o mundo acabar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, até o mundo acabar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, até o mundo acabar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar É, maloqueiro se apaixonar É, foi boa noite DJ Victor Foi boa noite Desculpa ir te incomodar Eu não quero te estressar, eu só quero o seu perdão Magoei teu coração Magoei teu coração Fui um fraco sem pensar Eu agi na emoção Me declaro um vacilão Quando o amor te pegar Tu para e pensa E vou tá lá do começo Tu vai lembrar Daquele menininho guerreiro Que fez de tudo pra do seu lado ele tá A perca foi grande Eu não vou me controlar Eu só quero um tempo pra nós reconciliar E seja do jeito que for O nosso amor tá em primeiro lugar Eu vou te amar, até o mundo acabar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, até o mundo acabar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, até o mundo acabar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, até o mundo acabar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar É, maloqueiro se apaixonar É, foi boa noite DJ Victor Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar, maloqueiro se apaixonar